Aceitarem convido de virem ouvir o professor Prado em Dutra. O professor Prado em Dutra está aqui porque de manhã vem no âmbito do projeto. Vocês têm as pastas do projeto E.K.I.T. e nós convidámos. Ele fez a gentileza de vir falar para os restantes membros do IPVC. Quem trabalha em inovação com certeza já conhece o livro dele. Este, não sei. A maior parte já deve conhecer porque é um livro muito utilizado em Portugal. E este está bem. O professor Prado em Dutra é especialista em inovação de renome internacional. E vai-nos falar hoje dos mistérios da inovação. Durante duas horas vai interagir conosco, convosco principalmente. E no final, ou entretanto, podem colocar que estamos. Espero que aproveitem estas duas horas, que é uma oportunidade única. E... Let's do it. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou falar em inglês. E se você não entende, por que você não entende, por que você não entende. E ela disse que ela ia introduzir em português. Espero que ela disse bom coisas. Porque ela está triste, porque ela está triste, porque ela está triste. Então, agora você teve a chance. Não. Bom, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, portugal, e as pessoas em portugal, eu amo portugal e as pessoas em portugal. Então, eu estou feliz de estar aqui. O que você faz? Guidelines para o futuro. Guidelines para o futuro? Ok. Você quer dizer uma visão? Reduz o frio dos dias. Reduz o frio dos dias. Reduz o frio dos dias. Ok. Alright. Como você gostaria de reduzir o frio dos dias? Ok. That's great. O que mais? Hard work? Vision? Reduz o frio dos dias. O que mais você faz? Change minds. Change minds? Ok. That's great. Vamos discutir. Improva educação. Improva educação. Ok. Education. Ok. Very good. What else? How about yourself? Spend only what you have in your pocket. Spend only what you have. Ok. Create innovation centers. Create innovation centers. What would you do, if you were the prime minister? I... I... No. You are prime minister right now. What would you do? I... I... I will come back later. I don't listen. Ok. Anybody else here? What would you do, if you were the prime minister? I don't know. All of us should feel like you are the prime minister. Reduce public employees. Reduce public employees. Yeah. Government expending. Ok. But see, if you notice, all of them, most of them are related to, how can we cut cost? Right? Cut expenses. Cut costs. Cut holidays. If you do that, it makes our lives miserable. Right? So, I have found, as part of my business scorecard study, that if you manage a business, an organization, to cut costs, it causes stress. If you manage a business for growth, it creates fun. So, question is, how can we grow, not cut costs, not shrink the economy of Portugal, not to keep the same economy? Whenever we have a challenge, right? What should we do? This is the opportunity, where we can bring out our intellectual best. money of Portugal and all the money. If there are tough financial times, you think? No. 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 Outra opção, se você tiver um card, um credit card de Caixa Geral Deposit, você pode passar aqui e isso acontece ao mesmo tempo.